O Crente Tem Um Segredo Quando fala os mistérios dos céus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus Quando fala os mistérios dos céus O inimigo escuta a tua oração Quando falas de maneira que ela entenda Ele vai ficar sabendo o que tu queres E tentará atrapalhar tua vida Mas se orares como Ana ouro Na oração tu serás abençoado O inimigo não vai entender E se entende é tudo errado O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus Quando fala os mistérios dos céus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus Quando fala os mistérios dos céus Ele sempre perseguiu a Daniel Na Babilônia quando orava ao Senhor Fez de tudo pra ele não alcançar A vitória que Deus tinha pra lhe dar Não desista, meu irmão Não desista, meu irmão É mesmo assim Use a fé, insista, não tenha medo Na oração entra no teu quarto Fale com Deus sem segredo O crente tem um segredo com Deus Quando fala os mistérios dos céus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus Quando fala os mistérios do céu O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus O crente tem um segredo com Deus Quando fala os mistérios dos céus